Música Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abre as portas do gabinete para receber cidadãos de todo o país na 15ª edição do projeto Fale com o Presidente. Por meio do projeto Fale com o Presidente, mais de 160 pessoas já foram atendidas no STJ. São cidadãos comuns, já que a iniciativa não alcança aqueles que já estão inseridos na agenda institucional e na rotina do tribunal, como advogados, membros do Ministério Público e da Advocacia Pública. É um momento para que cada pessoa, sem a necessidade de um intermediário, possa apresentar sugestões e questionamentos sobre qualquer assunto relacionado ao Poder Judiciário. É um projeto em que a cidadania tem os seus direitos questionados e ao mesmo tempo atendidos. Então, é um projeto em que a magistratura trabalha lado a lado com o cidadão, no sentido de trazer o cidadão ao tribunal. As demandas trazidas pelos cidadãos para os encontros são encaminhadas dentro das possibilidades da Corte. Roberta soube do projeto através das redes sociais do STJ e não esconde a alegria de ter sido selecionada. Ela enxergou uma oportunidade para tirar dúvidas sobre o funcionamento do Judiciário. Me senti importante porque é difícil chegar até um ministro aqui no Brasil, né? E ele abriu as portas para o cidadão estar perto dele, mais próximo. O cidadão estando próximo, trazendo suas ideias, opiniões, o Brasil caminha. Giovana é estudante de Direito e admira o trabalho da magistratura. Ela aproveitou a oportunidade para conhecer o tribunal, o presidente e sua equipe e destacou que a aproximação da Corte com os cidadãos é mais um dos motivos que faz com que ela admire o STJ. Eu achei que foi uma iniciativa muito boa por parte do presidente. Achei que foi algo que realmente é necessário para a nossa sociedade porque, por exemplo, no meu caso, eu estou esperando há um longo tempo e é muito bom a gente poder ouvir e ter a atenção devida, né? Que a gente merece. Eu achei que foi algo muito especial e tratado com muito zelo, né? Eu senti que eu fui tratada com muito zelo. O Tribunal da Cidadania tem que visar a cidadania, né? Quem quiser participar do Fale com o Presidente deve enviar um pedido de inscrição para o e-mail falecomopresidente.jus.br A confirmação é feita até 48 horas antes, por e-mail, e para entrar no tribunal é necessário apresentar o comprovante de vacinação contra o coronavírus com pelo menos duas doses ou a dose única.